Teatro ou cinema? Essa é a questão. E aí, internautas e internautos! Tudo beleza? Belezinha? Então, pessoal, nesse vídeo aqui, como vocês já viram aqui na descrição, nós vamos falar da diferença entre teatro e cinema. E esse vídeo é exatamente para você que não sabe a diferença entre teatro e cinema, né? Como também, ou você, ator que não decidiu que caminho seguir sendo teatro ou do cinema, é bom falar também que existe uma diferença, tanto de interpretação, quanto de produção, de tempo de trabalho, entre TV, cinema e YouTube. Existe uma diferença entre os três. Nesse vídeo aqui, eu quero falar a diferença entre teatro e o audiovisual. O audiovisual já englobando cinema, TV, YouTube... Daí vai, né? Então, vamos falar essa diferença do teatro para o audiovisual, do teatro para o cinema. Mas, antes disso, eu quero falar a diferença para você que assiste esse canal, sendo inscrito e não sendo inscrito. Porque você sendo inscrito, vai ter vários benefícios, como... Vai receber, acionando o sininho também, vai receber as notificações sempre quando sai algum vídeo novo. Um vídeo ao qual eu falo sobre teatro, artes cênicas, ou algum vídeo do Blubin, que sempre está trazendo alguma coisa bacana e divertida. Ou novas coisas ao qual estamos trazendo aí, preparando para colocar no canal. Então, você que é inscrito, sabe que tem toda a diferença e todo o benefício de saber sempre quando tem vídeo novo. Todas as terças e quintas, às 18 horas, aqui no canal. Mas, é claro, está vindo coisas novas. Então, novos dias e novos horários vão começar a surgir aqui no canal. Como também você sabe, que todas as quintas está tendo o nosso Papo de Quinta. Lá no Facebook, na nossa página no Facebook. Às 19 horas, eu acho que é isso, às 19 horas. Depende muito também do que acontece, tal, se tem público ou não. Mas, geralmente, são às 19 horas. Então, ó, acabou de vir o vídeo aqui às 18, toma aquele cafezinho para dar uma aquecida. E às 19, entra no Facebook para ver o nosso Papo de Quinta. Bateu um papo comigo, direto comigo, que é a nossa live, ok? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva agora. Só apertar nesse botãozinho vermelho aqui, ok? Assume o sininho e dê um joinha para ajudar o nosso canal. E dá uma compartilhada também, chama os amigos, fala Caraca aí, estou aprendendo coisas bacanas sobre artes cênicas, sobre teatro e tal. Parada muito legal. Se inscreve lá que é bacana. E, ó, tem o Blue também, que é para você se tornar na turma do Blue. Ó, ele sempre convida você para se tornar na turma do Blue, não é? Então, só se inscrever no canal, é fácil. Não paga nada, é tudo de graça. Então, ó, se inscreva aqui, que está aí muita coisa legal. E tem um vídeo especial de mil inscritos também. E chegando a mil inscritos, vai ter uma nova surpresa para vocês. Então, ó, se inscreva no canal, que está vendo muita coisa legal aí. Aliás, não vale só a pena, vale o pássaro inteiro. Tão bom que é o canal, tá entendendo? Então, se inscreva logo aqui no nosso canalzinho. Bom, eu vou falar um pouco da diferença da interpretação, mais focado para o ator. Mas eu posso fazer também mais, depois, algo em cima da parte mais técnica. Para começar, uma das diferenças é que, geralmente, a televisão, o audiovisual, ele te pede o DRT. E se você quer saber sobre DRT, nós já fizemos um videozinho aqui sobre DRT, tá entendendo? Se tivesse inscrito no canal, tu já ia saber. Quem é inscrito sabe disso. Por quê? Porque já acompanha, sabe dos nossos vídeos. Então, não está como viajando aqui no nosso assunto, tá entendendo? Ele já sabe como tirar o DRT, já sabe tudo, não está viajando. Então, ó, se inscreva no canal. Então, geralmente, o audiovisual exige o DRT. Tem algumas companhias teatrais que também exigem o DRT. Mas existem exceções, tanto do audiovisual quanto do teatro. Bom, em primeiríssimo lugar, é importante falar que tanto o audiovisual quanto o teatro são muito importantes. Não existe o que seja maior do que o outro ou o que seja melhor do que o outro. Para o ator, não existe também esse negócio de um ser mais ator do que o outro. O ator de teatro ser mais ator do que o de TV ou de cinema. Ou o ator de cinema ser mais do que o de teatro. Isso não existe. É claro que a galera que for trabalhar como ator no teatro, quando for pegar o audiovisual, vai sentir uma diferença. Porque o teatro é muito grande. E o cinema, o audiovisual é mais pequeno. Da mesma forma que uma pessoa do audiovisual for para o teatro, vai sentir essas diferenças também. Mas, de qualquer forma, ator é ator. Existem atores brilhantes que nunca fizeram teatro. Existem atores brilhantes que nunca fizeram trabalhar no audiovisual. Da mesma forma que existem atores medíocres em ambos os lados. Então, vamos falar, então, os cinco tópicos. Cinco tópicos sobre a diferença de teatro para cinema, para o audiovisual. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre a verdade no olhar. É claro que, entre ambos os lados, tem que passar a verdade. As pessoas, você tem que convencer o público que aquilo ali realmente está acontecendo. Você tem que convencer o público a te amar ou te odiar. Independente de sua TV, cinema ou teatro. O audiovisual, pelo fato da câmera estar próxima, porque no cinema você tem o plano geral. É claro que, se tiver acontecendo alguma ação de um lado, a plateia vai olhar para esse lado. E vai esquecer um pouco do outro lado. Os mágicos utilizam muito disso para poder mudar alguma coisa no cenário e fazer a sua mágica, fazer o seu truque. A plateia está olhando para cá, mas a plateia tem toda a visão ali. Tem o plano geral o tempo todo. O audiovisual, não. O audiovisual tem todo o aparato do close-up, do plano geral, o plano médio, o plano americano e daí vai. Agora tem um vídeo também que eu estou preparando para falar sobre isso. Então, se inscreva. Então, pelo fato da câmera estar mais próxima do ator, ele não tem... Às vezes o teatro você pode olhar para a plateia, se distrair e depois voltar. Isso em questão de segundos. Você pode estar em cena e pensar em algo fora da sua cena ali, que é errado. Mas te proporciona isso. A TV não. A cinema não. A câmera não. Porque a câmera está ali em você. Então, você tem que passar a verdade toda no seu olhar. Na sua respiração, né? Você tem que... A sua voz é bem ali. A verdade tem que estar mais presente dentro de você, no seu olhar. Então, por isso, em primeiro lugar eu falo isso. A verdade. A verdade é a qual se passa no olhar. Em segundo lugar, eu falaria da voz. A voz é algo também bem diferente no teatro e no cinema. Porque no teatro, você está falando ali para a primeira fileira, mas a pessoa que está na última fileira de um teatro de 50, 30 lugares, de 100, 300, 500, 900 mil lugares, as pessoas que estão na primeira fileira têm que ouvir da mesma forma que a pessoa que está, aquela senhorinha que está na última fileira, também tem que ouvir claramente. É claro que hoje nós temos todo o aparato do microfone, coisa e tal. Mas nem sempre todas as companhias têm essa possibilidade de microfonar os seus atores. Então, tipo assim, é claro que em um teatro de 900 lugares e tal, exige um pouco mais isso. Mas também tem todo o aparato da acústica que o teatro proporciona isso. Mas, de qualquer forma, se o ator não saber projetar a voz, o qual é o necessário para você trabalhar no teatro, não vai adiantar nada a acústica. A acústica não vai se adiantar de nada, nada mesmo. Então, o ator tem que saber projetar a voz no teatro. Mas é bom saber também que projetar a voz não é berrar! Entendeu a diferença? Agora, para o cinema, não. O cinema já trabalha com a voz mais, não baixa, mas você pode falar de um tom mais normal, como se fosse uma conversa normal. Porque tem a câmera ali, mas você, não só o ator está próximo de você, como no teatro também, mas você tem o microfone bem em cima de você. Ou abaixo, depende do ângulo da câmera, depende da posição ao qual vai vir o som, tudo isso. O diretor que vai saber qual é a melhor forma. E esse microfone dá-se o nome de BOOM! Isso mesmo, BOOM! É o microfone que fica aqui em cima, eu acredito que vocês já tenham visto em algum making-off, algo do tipo que é um microfone grande, que uma boa parte dele é toda peluda, ou tem a capazinha comprida, um microfone um pouco maior. E ele pode captar tanto de lado, quanto direcional. Então, por isso que ele pode pegar de cima, de baixo ou de lado, depende muito do que o diretor precisa para a cena. Então, por isso, o ator não precisa projetar a voz, não precisa se preocupar de altura de voz, porque o microfone vai captar aquela emoção que ele tem que passar. Ele tem que se preocupar mais com a emoção na voz, na sua respiração. É claro que o ator de teatro também tem que se preocupar com isso, com a emoção que tem que passar na voz, tá entendendo? Não é só passar a emoção no corpo, porque a gente não fala só com a boca, a gente fala com o corpo todo, tá entendendo? Então, tipo assim, o ator tem que se preocupar também em a emoção que está passando na sua voz, na respiração, no tempo que você vai falar cada frase. Isso no cinema quanto no teatro. Mas no teatro, no cinema, você não precisa ter a preocupação da projeção de voz, de falar alto e das pessoas escutarem, porque já tem o boom, o captador ali, pra poder pegar a sua voz, captar a sua voz ali. Em terceiro lugar, eu falaria o corta e volta. Eu acho que quando as pessoas têm esse preconceito, né, esse achismo que o ator de teatro é maior do que qualquer outro ator. Um dos motivos, né, existem outros que eu vou explicar no final do vídeo. Um dos motivos é porque o ator de teatro, ele fica durante um tempo ensaiando, né, um mês, dois meses, três meses, quatro meses, seis meses, depende muito do espetáculo ao qual está montando. Ele não tem, quando entra em cena, o ator, ele não tem a, o ator de teatro, ele não tem a possibilidade de errar. Ah, mas eu esqueci a fala, eu errei minha marcação. Não, você não errou, você não esqueceu, porque a plateia não sabe a sua marcação. A plateia não sabe o seu texto. Então, você tem que improvisar a marcação, tem que improvisar o texto, soltar um capo. Talvez o seu colega em cena esqueceu a fala e você tem que dar uma deixa pra ele, pra ele conseguir lembrar a fala dele, né. Então, tipo assim, o ator de teatro, ele não tem a possibilidade de errar em cena. Ele tem a possibilidade de ter que improvisar, né, pra poder... Porque não tem esse corta e volta. Não tem esse lance de... Ih, cara, plateia, desculpa aí, né, mas é que eu acabei de errar aqui a minha cena. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Vai, vai. Não, não dá. Não, não existe isso. É claro que pode botar isso numa peça, como brincadeira, como uma forma de brincar. Não existe essa possibilidade do erro. O teatro não tem essa possibilidade do erro. Diferente do cinema. O cinema, se o ator, ele esquece o texto, cortou ali, vamos gravar novamente. Se o ator, ele erra a marcação, se ele faz de uma forma que não acha legal, cortou, vamos gravar novamente. Então, o cinema possibilita isso. Possibilita esse lance de corta e volta, corta e volta. Então, é lógico que o cinema também existe improvisações. A TV existe improvisações também. Coisas que não estão no texto e o ator tá levando pra agregar ao seu personagem. E isso vai fazer crescer cada vez mais. Mas, se não ficar legal, o diretor vai falar, ó, não ficou legal não. Vamos cortar e voltar e fazer como que tá escrito aí. Porque é melhor fazer dessa forma. Então, assim, uma das diferenças é essa possibilidade do erro. O cinema te possibilita mais errar. O teatro, não. Eu falo na questão de fazer, né, na hora da apresentação. Porque durante o ensaio, o ator, o que mais faz é errar. Aí erra a marcação, erra o texto até chegar na forma brilhante. Moldando todo o seu personagem como tem que ser feito pra apresentação. Eu falei sobre isso. Foi o primeiro que eu falei sobre a expressão do cinema, que é menor, né. A emoção que você passa, a verdade que você passa no olhar. Porque a câmera fica muito próxima. Então, em quarto lugar, eu quero falar sobre a diferença na hora do corporal, do teatro e do cinema. Assim como a voz no teatro, né, que a pessoa na primeira filheira tem que ouvir e na última também. A expressão é a mesma coisa. Então, como o teatro tem uma plateia longa, né. Ou pelo menos é o que nós sempre desejamos quando montamos um espetáculo. A casa lotada, a voz tem que ouvir, todos tem que ouvir, da mesma forma que a expressão todos tem que ver. Então, não adianta você tá em cena e dar um tchauzinho, né. É claro que não tô falando que isso é uma regra, né. Tudo é o seu personagem, tudo é o que a peça pede, tudo é o que o diretor passa, tudo é o que o ator cria, né. Não é uma regra. Se no teatro o seu personagem dá tchau assim, né, e dessa forma, esse tchau que você dá, todos vão enxergar, então você pode dar um tchau assim. Mas eu tô dando um exemplo meio que tosco, meio que coisa assim, né. No teatro você pode dar, no cinema você pode dar um tchauzinho assim. No teatro não, no teatro é mais tchau, né. É o maior, né, é grande o teatro, é grande, as expressões são grandes, a sua expressão facial é maior, a sua descrição tem que ser mais perfeita, porque a pra caixa acústica conseguir captar tudo e conseguir jogar para a plateia, né. Então o teatro exige esse grande, exige o maior para todos enxergarem a sua expressão, tanto facial quanto corporal. O cinema não. O cinema, pelo fato da câmera ser bem próxima, você não precisa ser grande, você pode ser mais sutil, você pode passar mais no seu dia a dia, da forma o seu caminhar. O seu caminhar, a sua tristeza, a sua felicidade, a sua despedida, a sua, a forma de você bater um bolo, né, no cinema é menor. Por quê? Porque a câmera já tá ali, e a câmera, ela é super sensível ao movimento, então, não, capita melhor, ela capita melhor ali tudo, né. Então, você não precisa se preocupar em fazer algo grande no cinema, é algo pequeno. Ah, mas eu já vi um filme aí que o ator parecia até ator de teatro, que fazia tudo grande. E eu já vi uma peça de teatro que o personagem era todo pequenininho, fazia expressões pequenininhas, então, o que você tá falando, Paulo, olha, eu acho que tá errado. Não, não está errado, é porque, como eu falei, tudo depende do trabalho, tudo depende do filme, tudo depende da novela, tudo depende da peça de teatro, tudo depende do personagem, tudo depende do diretor, tudo depende do ator. Não, é uma regra, o que eu tô falando é, essa é a diferença entre o teatro e o audiovisual. O teatro é maior, a expressão é maior, isso é a fala, a fala é mais alta. No cinema, é tudo menor, porque não tem a necessidade de você mostrar a um público imenso, você vai mostrar apenas para a câmera, então pode ser mais sutil, pode ser mais tranquilo, menorzinho. Então, é isso, o nosso quarto lugar. O nosso quinto lugar é a resposta. Como assim é a resposta? Há um momento eu fiz uma pergunta pra você? Poderia? Poderia. Aqui embaixo na descrição do vídeo, né, aqui nos comentários, quer dizer. Porque na descrição não tem como escrever, só eu que tenho, né, e minha equipe. Então, é nos comentários. Então, pode fazer qualquer pergunta aí que eu vou responder. Calma aí que estão me ligando. Você porque 0401 fica me ligando? Eu não tô devendo ninguém, gente. Aham, sim. Estou gravando, estou gravando nesse momento. Oi, estou gravando o vídeo aqui e, ó, tá show de bola, é só você se inscrever aqui no canal, tá bom? É, e nesse momento eu até tô terminando que eu vou falar agora sobre as respostas. Tô terminando o vídeo, só falta mais um tópico e, chuchu, beleza. Mas, ó, não dá pra falar com você, é, não, é, não, canal, show, é sobre arte, sobre tudo, entendeu? Show de bola, é só se inscrever aqui no canal, faz o que a nossa galera tá fazendo, a nossa galera é inteligente, se inscreve aqui no canal. É que gosta de arte, gosta de cultura, se inscreve. Então, se inscreve também, rapaz. Se inscreve aí, você que tá do outro lado da linha. E olha só, e pode também botar as suas dúvidas sobre teatro, arte, o que for, nos comentários também que eu vou fazer um vídeo especial só com, falando sobre esses comentários, hein, só sobre essas dúvidas aí. Então, se... Beleza, então, vou desligar então aqui que eu preciso terminar o vídeo. Tá bom? Beleza, então, ó. Deixa eu cuspir aqui. Mas tá bom, gente. Falou, falou, até mais. Conversa, telefones à parte, dívidas à parte, né? Vamos pro que interessa. A resposta, que respostas são essas? A resposta que nós temos do nosso trabalho. Uma outra diferença também bem legal que nós temos do teatro e do cinema, é que o teatro, o cinema, né, quando você vai fazer um filme, quando vai fazer uma novela ou algo do tipo, demora, né, pra você ter a resposta, porque vai pro cinema, vai pra TV e coisa e tal, e aos poucos você vai vendo a repercussão que tá dando aquele seu trabalho. Então, é um pouco mais demorado. Diferente do teatro. O teatro já é uma resposta mais imediata. O teatro, é, o público se vai gostar, ele vai rir. Se o público se emocionar, ele vai chorar. Então, é, 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 ele tá ali o tempo todo com você, né? E você, outra coisinha também que tem pra você saber se o público tá gostando ou não, vou falar, não, vou falar em outro vídeo. O que aconteceu? Você tem uma resposta mais imediata. Acabou a peça, eles já falam ali, eles vão te aplaudir de pé ou vai... Legal. Paguei uma grana. Paguei uma grana. Que bom que eu paguei meia, hein? Que bom que eu paguei meia nisso daí. Mas, de qualquer forma, você vai ter uma resposta mais imediata com o teatro. Entendeu? Diferente do audiovisual. É claro que o teatro, é bom falar também que o teatro é a base de tudo. Se hoje nós temos o cinema, se hoje nós temos a TV, se hoje nós temos o YouTube, é por conta do teatro. Então, realmente, o teatro é a base de tudo. Porém, não é por isso que um ator de teatro é mais do que um ator de cinema ou de TV. Ambos são atores, ambos são profissionais e tem que ter o seu respeito. E também existem alguns profissionais da área do audiovisual e vão exigir de você ter uma experiência teatral. Porque o teatro dá uma base legal pro ator. Eu acho importante o ator se descobrir tudo. Não existe ator de teatro e ator de audiovisual. Ator é ator. Você só precisa saber quais são as técnicas. Mas é claro também que se você se especificar em uma, vai ficar bem melhor naquela. Porque são linguagens diferentes. Mas ator é ator. Um ator de teatro pode fazer cinema e de cinema pode fazer teatro. É claro, é só estudar. Importante estudar. Tá tudo certo. Mas eu acho bacana o ator ter ambas as experiências. Não só o teatro, mas também o cinema. Que são duas experiências bem legais. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu joinha aqui embaixo. Compartilha com os amigos. Mostra aí pro pessoal, seus amigos da companhia teatral. Fala assim, caraca aí. Galera, descobri um canal show de bola. Que vai fazer a gente aprender mais sobre teatro. Vai aprender mais sobre artes cênicas. Como ator também, diretor, o que for. Tá vendo aí? A gente pode botar nossas dúvidas lá que ele responde. E ele vai fazer um vídeo respondendo esses vídeos. Tá entendendo? Cada um vai responder. Cada um. E se tiver muitas perguntas, eu vou fazer mais de um vídeo. Caraca, vai ser muito legal. Tá entendendo? Então, coloca a sua dúvida aqui nos comentários. Pra fazer esse vídeo tirando dúvidas sobre teatro. Sobre ator, artes cênicas e daí vai. Então é isso. Se inscreva no canal. Ajuda o nosso canal a crescer. Que tá vindo muita novidade aí, tá bom? Faça a gente chegar aos mil inscritos. Beleza? Beijão e até a próxima.